Tchau, KitKat! Olha lá... Só vai pimentinha! Vamos lá... E foi miojão! Fala, galera! Beleza? Aqui é o Rinaldinho e tá começando agora mais um vídeo aqui no canal e hoje, meus amigos, eu tô trazendo pra vocês um vídeo muito maluco e que talvez seja um pouco nojento, mas eu tenho certeza que vocês vão gostar! Hoje, o desafio que nós vamos gravar é o vídeo Não Coloque a Comida no Cano Errado! Como que vai funcionar esse desafio? A nossa produção montou pra gente aqui uma super estrutura com três canos e debaixo de cada cano, como vocês podem ver, tem um prato com o nome dos participantes. Nicolas, Reinaldo e... U. Basicamente, eu e os meus amigos vão subir lá pra cima e a cada rodada cada participante vai pegar uma comida e vai jogar em um dos canos. Só que tem um detalhe, ninguém vai saber em qual prato está jogando a comida, porque a cada rodada, a Larissa vai misturar os pratos, de forma que a gente não vai saber em qual prato nós estamos jogando determinado alimento. E a graça do desafio é justamente essa. Você pode acabar jogando uma comida boa no prato do seu amigo e pode acabar jogando uma comida ruim no seu prato. Essa é a graça do desafio. A gente não vai saber o que vai estar caindo no nosso prato. E no final do desafio, nós vamos descer e nós vamos ver como que o prato de cada participante ficou, quais comidas a gente jogou e, é óbvio, nós vamos ter que comer toda a comida que está no nosso prato. Podem ficar tranquilos que não vai ter desperdício. E detalhe, a nossa produção esterilizou todos os canos por dentro pra comida poder passar, mas o lance é, quando misturar aquele tanto de comida que foi jogado ali no segundo andar, vai ficar um negócio meio nojento pra comer e todo mundo que participar vai ter que comer o que está no prato. Vamos então subir para o segundo andar da minha casa e vamos chamar os meus amigos pra eles participarem dessa brincadeirinha com a gente. Bom, gente, já estou aqui em cima. E olha aqui, é daqui que nós vamos jogar as comidas nos canos. Vamos jogar a comida aqui e torcer pra acertar a comida de alguém que não seja a gente. Já expliquei pros meus amigos aqui as regras e eles, inclusive, já estão dando uma olhada nas comidas que a gente vai poder jogar. E olha só o tanto de coisa, mano. São comidas bem variadas. Vai de confete até pimenta. Tem feijão, tem kitket, mano. Tem miojo, tem muita coisa que, inclusive, é gostosa, mas quando misturar vai virar uma gororoba. E aí, só Deus sabe o que vai estar no nosso prato. Bom, eu expliquei pra vocês as regras e eu acho que ficou claro. Eu acho que a gente pode começar, né? Bom, gente, já estamos aqui pra começar esse desafio. Antes da gente ir pra nossa primeira rodada, eu queria pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like no vídeo que é muito importante. Vamos tentar bater nesse vídeo 100 mil likes, galera. 100 mil joinhas, essa é a meta. E batendo 100 mil likes, eu posso trazer a parte 2 desse maravilhoso desafio dos canos. Eu queria pedir pra vocês também não se esquecerem de se inscrever no canal se vocês não forem inscritos pra não perder nenhum vídeo. Eu posto diariamente dois vídeos por dia pra vocês e muita gente não consegue acompanhar os vídeos porque não é inscrito. Mano, você só vai receber os vídeos se você for inscrito. Então para o que você está fazendo agora, já clica no botãozinho vermelho aqui de inscrever-se e já vem fazer parte aqui da família do canal, fechou? Me siga também no meu Instagram, no meu TikTok, no meu Twitter, em todas as minhas redes sociais. Estão todas aqui embaixo na descrição pra vocês me seguirem. Eu posto muita coisa bem legal pra vocês por lá também. E agora, vamos para a nossa primeira rodada. Vamos então começar a primeira rodada. E pra não ter roubo, Larissa, pode ir lá embaixo, pode dar uma embaralhada nos pratos e aí a gente vai começar a jogar as comidas. Bom, deixa eu ir trocando. Eu vou trocar... Hum... Esse aqui por... Esse aqui. Deixa eu consertar esse que está fora do lugar. E encaixar esse outro aqui. A ordem ficou assim, ó. Não vou falar pra eles não escutarem. Esse é o do meio. Isso. Bom, mesa pronta. Vamos então pra primeira rodada. Bom, gente. Vamos então começar. Eu posto as ondas. Olha, faz o seu nome. Vai lá, vai lá, vai lá. Vou então escolher uma comida, galera. E a comida que eu vou escolher pra jogar vai ser uma comida que eu gosto. Então, se eu jogar no meu prato, vai ser legal. E se eu jogar no prato de alguém, também não vai ser, tipo, sei lá, uma comida que eu amo de paixão que eu vou perder também. Vou começar aqui, ó. Com o quê? Com o miojão. Vou começar jogando o miojão. Vou pegar aqui o nosso miojão. E eu acho que eu vou jogar, deixa eu ver em qual cano... No da direito. Vou começar jogando no cano, no da direito, o miojão. Vamos lá. E foi miojão. Foi miojão. Pronto. Ai, meu Deus do céu. Esse miojo tá quentinho, tá gostosinho. Tomara que seja no meu prato que ele tenha caído, viu? Uh, maravilha. Minha vez agora, o Enaldão. Acabou de jogar. E, mano, eu vou pegar um que eu amo. Ó, por exemplo, eu amo essa mistura com essa mistura. Feijãozinho com farofia. Meu Deus, fica uma delícia. Então eu vou torcer pra jogar esse feijão no meu prato, tá? Vou jogar esse feijãozinho. Ai, fica uma delícia. Bom, então eu vou escolher o cano que eu vou jogar. Deixa eu ver. Eu vou jogar nisso. Eu vou jogar nisso de cá. Então, vamos lá então. Tomara que esteja caindo no meu prato esse feijãozinho. Delicioso. Uh, que delícia. Gente, é o seguinte. Hugo e Enaldia foram. Então, agora, como eles jogaram e falaram se fosse pra mim, eu gostaria disso. Eu vou pensar como se eu estivesse jogando do próximo. Então, já vai a pimentinha aqui, entendeu? Já vou jogar uma pimentói lá. Vamos lá. Então, aqui o Enaldo já jogou miojo. Aqui eu sei que ninguém jogou nada. E aqui o Hugo já jogou feijão. Então, eu vou aproveitar esse aqui que eu já meto esse feijão. Então, já vai a pimentinha. Mais uma. Tomara que não tenha caído no meu. Bom, gente. Final dessa primeira rodada. O prato do Hugo ficou assim. O prato do Nicolas está assim. E o prato do Enaldo está assim. Deixa eu trocar. Vamos ver o que eu quero trocar. Eu vou trocar tudo dessa vez. Esse vem pra cá. Esse vem pra cá. Aí, esse aqui, eu vou trocar de novo também. Esse vem pra cá. Assim. E assim. Então, agora vamos pra segunda rodada. Bom, gente. A Larissa já embaralhou os pratos. E agora é a minha vez novamente. Vou pegar agora um confete. Um chocolatezinho. Um doce, né? Pra adoçar a vida de quem isso aqui caiu. Eu não sei se fosse pra cair no meu ou nos outros. Eu só não quero que o meu prato seja aquele que o Hugo jogou feijão com pimenta. Enfim. Vamos jogar os confetes. Bom, gente. Temos três canos. Não sei qual prato é de quem. Vou agora no meio. Vou no meio. Vou, então, galera, jogar os confetes nesse prato aqui. Vamos lá. Três, dois, um e... Foi. Foi. É. Alguém vai receber muito confete no prato. Bom, vamos escolher agora a comida. Temos várias comidas deliciosas aqui. Banana, Kit Kat. Mas eu vou tentar sacanear meus amigos. Eu não vou jogar o Kit Kat ainda não. Eu vou pegar o pepino e vou jogar um de alguém. Eu não sou muito fã de pepino também. Então, vamos lá, então. Escolher o cano. Bom, eu vou jogar no mesmo cano que eu joguei aquela vez, né? Vou jogar nesse cano de carro. Vou jogar nesse daqui, porque, não sei, eu tô sentindo que eu tenho que jogar nesse. Então, vamos lá, então. Vamos jogar uns pepinos. Vamos lá. Vamos jogar mais uns, né? Vamos jogar. Pronto. Hugo e Renato já jogaram. Agora, creme de leite. Esse creme de leite eu vou jogar no cano do meio. Como eu já disse, escolhi o cano do meio, então, bora lá jogar. Vamos lá. Fim dessa segunda rodada e temos o prato do Nicolas ainda intacto. O prato do Renato eu já nem reconheço mais. Parece que tem feijão, pimenta, creme de leite e confete. E o prato do Hugo, miojo e pepino. Então, deixa eu embaralhar aqui de novo. Eu tô sentindo que tá caindo muito nessas duas aqui, ó. E esse prato, como tá vazio, ele vai lá pro canto. Esse prato do canto vem pro primeiro. Já fiz a ordem que eu queria. Vamos pra terceira rodada. Bom, gente, agora é a minha vez. E pra essa terceira rodada, deixa eu ver. Vou pegar uma comida que eu não sou muito fã. Eu vou pegar aqui o nosso amigão alface. Essa vai ser a comida que eu vou jogar nos canos. E, na boa, eu tô achando que eu vou me dar muito bem nesse desafio. Tô achando que o meu prato vai vir só comida gostosa. Bom, chegou então agora o momento crítico de escolher qual cano eu vou jogar. Hum... Vou escolher esse aqui. É, esse aqui que eu vou jogar. Vamos lá, rapaziada. Vamos lá. A sorte falou que é esse, tá nesse que eu vou jogar. Alfacezão pra alguém. Três, dois, um... Acho que tá caindo. Ai, meu Deus do céu. Muita alface pra essa pessoa aqui. Espero que o dono desse prato curta comidas verdes. Bom, galera, agora é a minha vez. Tô com um pressentimento muito bom nesse jogo. E eu acho que tá na hora de sacanear mais algum amigo, né? Eu tô com... Ô, véi, sério. Eu tô... Eu acho que eu tô mandando bem. Então vamos agora de extrato de tomate no cano de alguns dos meus amigos, porque o meu não vai ser. Bom, então eu já joguei nesse. Eu acho que eu já joguei nesse. Eu vou jogar nesse. Então, sei lá, vou jogar nesse aqui. Preparados, então? Três, dois, um e... Olha, galera, o negócio tá saindo. Mas eu sempre ando com a colher no bolso. Pera aí, cadê minha colher? Minha colher tá no meu bolso. Sempre ando com a colher. Então vamos lá, né, galera? Extrato de tomate. Tem mais um tiquinho aqui. Pronto! Bora lá, que agora tá faltando poucas coisas. Mas agora eu vou milhozinho, né? Pra nós. Então, deixa eu ver. Vamos nesse aqui, ó. Papu, entendeu? Vai até com a aguinha do milho, ó. Que delícia, meu. Eu gosto de milho. Se tiver caindo no meu, eu vou gostar. Tomara que esteja bom. Bom, depois dessa terceira rodada, os pratos ficaram assim. Esse aqui é o prato do Hugo. Esse é o prato do Enaldo. E esse o prato do Nicolas. Deixa eu fazer as minhas trocas. Esse aqui vem para cá. Esse vai para o meio. Esse para o primeiro. E esse aqui permanece onde está. Vamos para a quarta rodada. Bom, gente. Quarta rodada começando. E a comida que eu vou jogar aqui em um dos canos. Deixa eu ver. Será uma linda da comida, né? Eu vou de farinha. Eu vou jogar farinha, né? Farofa, né? Essa farofa é gostosa. Se cair no meu prato, eu vou gostar. Bom, vou jogar então a nossa farofa em um dos canos. E para dar uma quebrada, eu vou jogar nesse aqui, ó. Vou jogar nesse primeirão aqui. Vou jogar então a farinha aqui. Que... Ai, Deus proteja o prato que estiver lá embaixo. Ai, meu Deus do céu. Oh, maravilha. Estou até com medo de ver qual prato que eu vou comer. Bom, agora eu vou escolher mais um. Vou escolher agora a cebola. Vamos escolher a cebola. Se cair no meu também, não vou... Se cair no meu também, eu não vou ligar muito, não. Bom, já joguei nesse, joguei nesse. Joguei todos nessa altura do campeonato. Vou jogar aqui de novo. Vou jogar uma cebolinha aqui. Uma cebolinha. Jogar mais um pouquinho, que cebola nunca é demais. Ah, vamos jogar só mais esse aqui. Vamos jogar o rachim. Pronto. Delícia. Está acabando as opções, mas agora dessa vez eu vou torcer para ser o meu. E vou escolher esse Kit Kat aqui, que, mano, vamos lá. Onde que eu solto? Acho que eu vou soltar nesse aqui, ó. Tchau, Kit Kat! Foi um, foi dois e três. Acho que está ótimo. Tomara que ele seja o meu. Final dessa quarta rodada. Eu já quero ver como é que ficaram esses pratos. Esse aqui é o prato do Reinaldo. Esse é o prato do Hugo. E esse prato aqui nada vê do Nicolas. Deixa eu embaralhar isso aqui. Ai, meu Deus. Sei o que eu vou fazer agora. E se eu deixar tudo no mesmo lugar? Será? Ah, acho que eu não vou mudar, não. Vai ficar assim. Eles vão ter uma surpresinha. Vamos começar, então, a quinta rodada. Bom, meus queridos amigos. Pelo visto, só temos aqui três comidas. Ou seja, essa é a última rodada. Tenho que escolher essa rodada com sabedoria. Acho que eu vou jogar, sabe o que eu vou jogar? Um biscoitão. Vou jogar um biscoitão. Biscoitão é bom, só não é bom com feijão. Então, seja o que Deus quiser. Eu acho que eu vou jogar o biscoito aqui na esquerda, tá? Não sei, estou com pressentimento bom aqui em jogar na esquerda. Deixa eu jogar esses biscoitos aqui, ó. Vamos lá, ó. Biscoitão. Uh! Ai, meu Deus do céu. Eu não sei se o odor que está saindo do cano vai combinar com o biscoito, não. Quer saber? Eu vi que o Reinaldo estava jogando uns biscoitos ali, que com certeza é no meu prato, porque eu sei que eu estou com sorte nesse jogo. Eu vou jogar esses amendoins lá no mesmo lugar. Então, vamos lá, né? Tomara que esses amendoins, eles caiam no meu prato, né? Vou jogar aqui no mesmo lugar que o Reinaldo jogou. 3, 2, 1 e... Tchau, amendoins! Sobrou então, banana pra mim. Isso aqui eu já sei exatamente aonde eu vou jogar. Deixa eu ver, eu já joguei aqui, já joguei aqui. Acho que agora eu vou nesse daqui, entendeu? Então vamos lá, vamos jogar umas bellerias aqui por dentro. Pá, pum, ó, bem demais. Fim da quinta e última rodada. Deixa eu ver como é que ficou isso aqui. Esse é o prato do Reinaldo finalizado. Esse é o prato do Hugo. E esse, o prato do Nicolas. Vamos ver as reações dos meninos quando eles virem isso aqui. Vou lá chamar eles pra comer. Espero que vocês estejam ansiosos e animados pra ver o prato de vocês, porque eu já sei como é que tá. Este aqui é o prato do Hugo. Este é o prato do Reinaldo. E este é o prato do Nicolas. Podem sentar. Eu não tô crendo. Eu não estou crendo com isso. Ah, eu tô. Larissa, me explica uma coisa. Me fala, pelo amor de Deus, o que que tem no meu prato? Bom, senhor Reinaldo, o seu prato tem sete ingredientes diferentes. Entre eles, feijão, pimenta, confete, creme de leite, extrato de tomate, farofa e banana. Você faz brincadeira que eu vou ter que comer isso. Uai. Caiu no seu prato, né? Hugo, seu prato tem aí quatro ingredientes diferentes. Quatro? Miojo, pepino, milho e cebola. É, até que meu prato não tá tão feio, não. Nicolas, seu pratinho bonitinho, essa saladinha diferente, tem quatro ingredientes. Alface, kitkat, biscoito e amendoim. Então o kitkat caiu em mim mesmo. Aham. Ah, dei sorte. Meus amigos, eu não acredito que o meu prato foi o que juntou mais ingredientes. E a aparência desse negócio não tá nada agradável. Mano, é bizarro pensar que eu vou ter que comer esse negócio aqui. E, na boa, eu não sei nem por onde começar, velho. Ah, velho, isso aqui é pegadinha, galera. Com certeza que é pegadinha. Olha isso aqui. Véi, isso parece lavagem. Olha isso. Tem uma pimenta aqui. Tem uma pimenta aqui, que raiva. Ah, pimenta que eu joguei, caiu aí. É, galera. Então, eu vou mandar ver aqui. Ah, mano. Quem colocou cebola no meu negócio, velho? E pepino, mano. Eu acho que pepino e cebola foi você. Foi eu? Aham. Não, não, velho. É, não tá tão ruim, não. Bom, gente, vamos tentar comer isso aqui, né? Vamos lá. O meu tá parecendo aquelas saladas de verão, né? Só que é uma salada de verão bem diferentona. Então, eu vou aproveitar aqui um pouquinho de cara. Ainda bem que o meu eu consigo usar a mão mesmo. Vamos mandar ver nesse restinho aqui. Não tá no meio das coisas também, não, viu? Falei que tava ok, mas não tá tão ruim assim, não. Não posso deixar sobrar. É. Acabou. Que coisa desagradável. Essa banana aqui tá roubando a cena. Feijãozinho com farinha dá uma sustância. Que nojo! Ai, mano. Isso aqui é muito bizarro, né, velho? Pelo menos não tem nada líquido. Bizarro aqui. Bom, gente. Na boa. Eu acho que nós três vamos destruir o próximo banheiro que a gente entrar. Sem sombra de dúvidas. Começa essa lavagem que a gente tinha que comer agora. Foi um negócio muito desagradável. Foi tanta mistura, né, Davi? Eu sentia confete, com feijão, com pimenta, com farofa. Mano, foi uma das coisas mais desagradáveis que eu já comi na minha vida. E a banana, ele então nem se fala, velho. O seu, né? Porque o meu ficou uma saladinha e até que deu uma combinação até ok. Ah, o meu foi esquisito, mas não ficou ruim, não. Eu acho, cara, que eu sem sombra de dúvidas me dei pior nesse desafio, né? Foram sete ingredientes, se eu não me engano, que foram jogados no meu. Enfim, eu espero que vocês tenham curtido essa ideia desse desafio. Foi um desafio novo, muito louco pra vocês. Espero que vocês tenham gostado. Se você gostou, já sabe, né? Pipoca o dedo no like. Vamos bater muito like nesse vídeo. Já se inscreve no canal se você não for inscrito pra não perder nenhum vídeo. Com os 15 milhões, tamo caminhando. Então manda o canal pra um amigo, pra uma amiga, pra todo mundo. Vamos chegar em 15 milhões o mais rápido possível. E me siga em todas as redes sociais. Meu Instagram é arrobaenaldinho. Meu TikTok é arrobaenaldinho. Uso também o Twitter, que é arrobaenaldinho1. E a Twitch TV pra fazer lives, que é enaldinho também. Me siga lá em todas, que é muito importante. Siga também aí o Nicolas, o canal de todos os meus amigos também. Estão aqui embaixo na descrição. E é isso, vou agora comer um hamburgão, um trem diferente pra tirar esse gosto da boca. Ah, vou pegar só, hein. E é isso. Até o próximo vídeo. Valeu, falou e... Espera aí pra eu comer com vocês. Tchau. 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 Tchau, tchau.